Como a luz do sol Branco como a neve Como ondas do mar Vem sobre mim Quero sentir Tua glória E ouvir Tua voz Eu preciso estar Em Tua presença Abraça-me Quero sentir Teu respirar Abraça-me Não me deixe Vem sinido Teu amor Venha incendiar Teu ser Santo Espírito Não me deixe Toma minha vida Te dou meu coração Tiro os meus medos Com amor incondicional E sentir Tua glória E ouvir Tua voz Eu preciso estar Em Tua presença Abraça-me Abraça-me Não me deixe Não me deixe Não me deixe Enche-me Com Teu amor Venha incendiar Meu ser Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Não me deixe Abraça-me Abraça-me Não me deixe Abraça-me 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 Quero sentir Teu respirar Abraça-me 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 Deixe que Ele te abraça É um abraço no Espírito Santo E não solte Permaneça Permaneça, filho meu Ao fechares a porta do Teu quarto Permaneça em mim Tenho prazer em ficar contigo, filho meu Eu me alegro por estar contigo, filha minha A Tua amizade O Teu coração É tudo que eu Te peço Não importa as Tuas fraquezas As Tuas dificuldades Eu conheço todo o Teu interior O meu amor Meu amor Meu amor É furioso E não há nada que eu não possa mudar Abraça-me Eu Te abraço, Senhor Jesus Não me deixe Não me deixe Estou aqui Estou aqui Obrigado.